Amiga, meu amor, parabéns pela nova temporada, Pouca no TVZ. Seja muito bem-vinda a essa casa que já me acolheu tão bem e eu morro de saudade sempre, sempre, sempre. Muito sucesso, muita felicidade nessa nova temporada do TVZ, eu tenho certeza que você vai arrasar. O TVZ vai ser incrível com você, boa sorte, sucesso, beijo. Pouca, meu amor, tô aqui pra te mandar um super beijo e uma excelente estreia nessa nova temporada do TVZ que você vai arrasar, eu tenho certeza que você vai arrasar, porque você manda bem demais. Meu coração tá aqui, ó, junto contigo e outra coisa, se for ter dança, me chama aí que eu vou, hein. Parabéns pelo programa e sucesso na sua nova caminhada, tá? Beijo, te amo muito e tamo junto. Pouca, boa sorte nessa nova temporada do TVZ, você merece demais, tamo junto. Um beijo pra galera do TVZ também, te amo muito. E é claro que aqui, vai te mandar um beijo e mandar muitas energias positivas pra essa temporada que já nasceu um sucesso, porque, queridas, Pouca é a mulher do poder, né? Oi, mamãe, tudo bom? Hoje eu queria te dar muito boa sorte, porque eu preciso um... um beijo. Olha, começar desse jeito, vocês querem acabar comigo. Fala, galera, bem-vindos ao TVZ Temporada Pouca. Vocês, olha, essa surpresa eu não sabia, mas tô até emocionada. Gente, muita emoção, amei esse vídeo, muito obrigada. Tô muito feliz de se estrear aqui como apresentadora do TVZ, do Multishow. Eu tenho um carinho enorme por esse canal. Eu tenho certeza que vai ser uma delícia fazer parte da família TVZ. E olha, meu coração Everton Juan, a gente quer apresentar pra vocês. A gente vai passar bons tempos juntos. Gente, quero mostrar pra vocês de cara. Olha este cenário, que coisa mais... Não é um cenário novo, um cenário especial para pessoas especiais. Não tá lindo? Tá muito lindo, eu amei isso aqui, gente. E nesse TVZ vai ser cheio de novidades. Teremos novos quadros, um montão de convidados, várias dancinhas... Do jeitinho que a gente gosta. E muita música, é claro. E chega de papo, porque eu já quero chamar minha primeira convidada. Ela. A musa da internet. Rainha dos cactos, que já morou comigo. Minha amiga, Juliette. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada. Você que já apresentou o TVZ, que nós já estivemos juntas aqui também. Agora é minha vez, então me dê muita força. Ela tá com os olhinhos cheios de água. Amiga, eu tô muito feliz. Feliz, feliz, feliz. Também estou. Vim desejar boa sorte, de corpo e alma, porque vai ser lindo. E todo mundo torce muito por você, porque você é maravilhosa. Obrigada, amiga. Eu tô até realmente aqui, ó, com... Tô muito emocionada, mas eu tenho certeza que hoje vai ser diversão pura. Vai ser lindo. A temporada vai ser maravilhosa. Obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço.